Ai, ai, olha só, agora que eu estacionei a minha nova motoca super incrível, vou poder aqui na 25 de março comer um pastel de frango com os japoneses. Ai, ai, que saudade que eu estou do meu melhor amigo Maurício Moura e Scorpion Gamer, guys. Uau! Ai, eu adoro youtubers e também mods de GTA V que o Jury Nibi faz. Pena que não dá pro multi... Uau, parece que eu vi algum vilão por ali. Vou usar minhas teias. Psss, Jury Nibi, obrigado por fazer mods de heróis. Senhor, o que o senhor tá olhando? Vem cá, judeu, vem cá. Que isso? O que o pato tá falando? Ele tá desrespeitando religiões. Pato, volte aqui. Que isso? O pato devorou o homem. Ai, caramba. Olá, homem-aranha, não te esperava por aqui. Seu pato? O que você tá fazendo por aqui nessas bandas? Você tá vendendo camelô? Claro que não. Eu vim aqui no 25 de março pra comer uns pastéis dos japoneses, comer um shawarma dos israelitas e é isso aí, dos árabes. Ai, que delícia. Sabe o que eu gosto de comer também? Da Índia? O quê? Cachorro. Eles fazem muitos cachorros. Não, homem-aranha. Olha, é o cara dos Peaky Blinders. Toma. Não! Meu Deus, é o Alf. Alf Solomon. É ele mesmo, é esse mesmo que eu falei. Ai, ai. Aí, irmão. Vou jogar uma... O que foi? Eu vou jogar uma moeda e se eu vencer eu fico com aquela tua filha. Me falaram que a do meio é a mais bonita. Não, não, não. Você se ganha de merda. Ei, olha só. Eu tenho uma missão pra você. Eu quero vender investimentos no mercadinho da cidade. Tinha que ser esse pato querendo vender investimento de novo, né, galera? Tá, pato, olha só. Nossa, as reações são as melhores. Que tipo de investimento você quer vender pra mim? Deixa eu pegar a minha maleta aqui. Eu quero que você... Eu quero te concluir um desafio de você comprar no investimento de mamadeira de pato. Só que o mercado abre nove e meia e fecha às seis da tarde. Não tente comprar depois às seis, viu? Ah, esses caras que mexem no mercado são um bando de vagabundo. Trabalha por... Você não vai investir, não? Você não vai investir, não? Não, eu não quero investir em nada, não, seu caro. Eita, eita, eita. Eu tô... Eu tô ficando nervosa. Eu tô ficando atoladinha. Tô ficando... Eita, o pato travou. Uou! Até a meia-noite eu vou virar mulher. Até a meia-noite eu vou virar mulher? Galera, olha que loucura. Vocês viram esse clima todo que ocorreu ali quando o pato jogou uma maldição? No Homem-Aranha. Parece que ele vai se transformar em uma mulher até o final do dia. E isso vai ser muito assustador. Imagina na hora que ele for no banheiro. Ah, eu não quero nem ver. Vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, porque tem três vídeos super divertidos todos os dias, pra você dar muita risada junto comigo e com os meus amigos aqui no mundo do GTA. Então, tamo junto e bora acompanhar essa história até o final pra ver como que essa história vai se desenrolando. Olha, aquele Homem-Aranha foi enfeitiçado com as surpresinhas que eu comprei na internet, sabe aonde? Aqui, ó. O Face App, o aplicativo do minguado que vira velho. Só que esse aplicativo vai fazer o Homem-Aranha virar sabe o quê? Uma garotinha. Como uma garota, você vai andando, vai passando pra lá. Será que é possível alguém fazer xixi de Guaraná? Ah, pelo menos agora eu cheguei em casa e nada vai estragar o meu dia. Hã, amor? Mas aqui partiu! Hã, que não! A minha aranha tá cheia de mosquito nessa merda de casa que você chama de casa, né? Amor, a gente mora debaixo da ponte porque a gente não tem condição. Você sabe que agora com esse negócio de rede social, ninguém mais é fotógrafo. Ai, meu Deus do céu, Homem-Aranha! Ai, eu sabia que eu não deveria ter ficado com você! Eu deveria ter ficado com o Harry! Ele era muito mais rico e a gente ia estar agora numa jacuzzi aproveitando a massagem de garotas tailandesas que iriam acertar pontos certinhos para eu poder relaxar. Ai, você é uma interesseira, isso sim, porque... Interesseira o quê, Homem-Aranha? Quem que merece morrer debaixo dessas pelucas? O seu novo filme vai ser Homem-Aranha Sem Teto. Ai, droga, droga! Quer saber, realmente, eu sou um fracassado? Ai, droga, eu sou pobre! Mas olha só, eu conheci um pato ali e ele... Ah, quer saber? Nada a ver, você fica aqui o dia inteiro à toa nessa casa e eu tenho que ficar trabalhando derrotando os criminosos, tá entendendo? Você fica... Eu tenho que agotar seus amigos mendigos aqui mexendo o saco! E eu vou... Ah, esse sofá tá furado! Eu caio embaixo dela, Homem-Aranha, eu preciso de uma cama! Ah, eu queria ser você, porque daí se eu fosse você, aí sim a vida ia ser fácil! Uouuuu! Meu seri, meu seri, meu seri! Minha aranha, eu tenho que ir para você! Não! Hã? 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 Peraí, peraí! Calma, calma, calma! Calma, calma! Como que eu tô me vendo? Eu tô me vendo aqui, ó! Eu tô me vendo aqui também! Ai! Ai, 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 ai! Gente, eu tô me amando de glória a pele! Hahahaha! Ah! Droga! Agora eu virei uma mulher! Homem-Aranha, por que que você foi falar essa droga de feitiço? Ah! Eu virei você! Ai, olha só! Agora quer saber? Só porque... Ah! Foi um pato! Foi um pato que me amou de sul, o que eu não ia lhe? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui! Ai! Ah! Que isso? Eu tenho pepita! Ai, droga! Não! Para com isso! Ai, droga, droga! Eu tenho que ter cuidado para ter menstruação! Ai, não! Eu odeio esse tipo de coisa de mulher! Eu não quero ter isso! E agora como é que a gente vai refazer o feitiço para voltar a ser homem? Ai, ai, ai! Eu sou um homem! Agora eu vou bater em todo mundo! Vem cá, ô trouxa! Não! Malditos humanos masculinos! Toma! Ai! Pode fazer uma aposta? Eu gosto... Eu sou um homem! Gosto de fazer aposta! Eu te calculo que você é um 2.0! Hahaha! Ai, droga! Eu quero saber? 2.0 é você! Agora eu quero voltar a ser eu mesmo! E eu não gosto de ser você, Gwen! Olha! Hahaha! Ei! Não! Para de você ser fraca! Hahaha! Eu sou fraca mesmo! Droga! Os caras vão embora! Agora você vai apanhar dele! Pera aí! Ai, não! Machista! Machista! Deixa eu ver o meu celular aqui que eu liguei uma notificação! Ai, quer saber? Eu vou ligar para o direito... Para a prisão da mulher para prender ele! Ai! Agora que eu tenho o direito de... Ah, quem que é a modificação? Você tem notificação de uma tal de Milena aqui! Quem que é Milena? Deixa eu proteger minha mulher porque ela é fraca! Ai, a Milena é a mulher... Ai, machista! Ai, machista é nada! Eu sou garota! Eu posso falar o que eu quiser! Filma, filma! Agressão contra a mulher! Ai, ai! Não! A Aranha, para! Cadê a Mulher da Aranha? Droga, droga! Sabe o que eu vou fazer agora? Psh, 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 psh! A Perlinha! Você que vai resolver a sua vida sozinha! Eu gostei de ser homem e agora eu vou curtir! Psh, 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 psh! Droga! Ai, agora eu sou uma mulher e eu... É gostosa! Tá! Hã? Vou sofrer assédio não! Toma aqui, seu machista! Ai, droga! Ai, como é ruim! Ah, quer saber? É por isso que a gente tem que respeitar as mulheres na nossa sociedade. É muito complicado ser mulher hoje em dia. Esses homens tudo machista. Ah, droga. Agora eu não sei o que fazer. Eu vou ter que ir atrás daquele pato. Pato, pato. Olha o que aconteceu comigo. O pato está doente. O que você está falando? Está frio. Está frio. Mesquenta, mesquenta. Espera aí. Homem, que voz de trover com essa? Não, eu sou o Homem-Aranha. Eu estou com... Eu vi essa... Eu não sabia que a maldição do FaceApp daria certo. Droga. Eu sabia que era tudo culpa do minguado usando esse FaceApp. Ai, que boboca. Tá. Homem-Aranha, você quer... Eu estou vendo que você precisa destransformar desse corpo, né? Sim, eu quero voltar a ser eu mesmo, pato. Por favor, me desculpa, me desculpa. Mas isso, nós teremos que fazer uma competição. Quem consegue apagar aquele cara primeiro? Qual cara? Ali na frente. Não, 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 não! Yes! Eu ganhei! Eu sou muito burro. Agora eu vou ter que desfazer essa maldição. Por favor, desfaz a maldição, pato. Vou desfazer. Só porque você ganhou a competição e eu sou um cara muito justo. Ai, shimula, ai, shimula, ai, shimula. Ai, shimula, ai, shimula. Bingo de pato, pera de galinha. Me dá uma beijadinha. Ah, shimula. Pronto, homem aranha, pronto. Obrigado, pato. Eu nunca mais vou te desobedecer. Você é o meu melhor amigo. Ô, mestre pato. Dá um abraço aqui, dá um abraço aqui. Ai, ai. Tamo junto, meu brother. Valeu, patinho. Galera, essa aventura foi super legal. Espero que vocês tenham curtido e dado muita risada com as palhaçadas que a gente faz aqui no GTA V. Tem três vídeos todos os dias, então se inscreve. Até a próxima loucura e tchau!